Além de determinar a suspensão imediata do X no Brasil na noite desta sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também impôs uma série de medidas contra usuários de um mecanismo de proteção ou burla de barreiras na internet chamado VPN. Entre elas está a aplicação de uma multa de R$ 50 mil a quem usar VPN para acessar o X no Brasil. Moraes também havia determinado que o Google e a Apple retirassem de suas lojas de apps aqueles que oferecem o serviço. Mas após uma série de críticas em redes sociais, o ministro recuou desse ponto da decisão. Moraes disse que o recuo tinha o objetivo de evitar danos a empresas além do X e eventuais transtornos desnecessários e reversíveis a terceiras empresas. A decisão pela suspensão do X no Brasil veio após o esgotamento do prazo de 24 horas dado pela corte na quarta-feira para que a empresa comandada pelo bilionário sul-africano Elon Musk indicasse um novo representante legal da companhia no Brasil.